Salve galera do YouTube, seja bem vindo ao canal, aqui quem fala é Juninho E bom galera, Fortbyte de hoje é o 95, encontrado em um conjunto de painéis solares na selva, beleza? Esse painel solar está bem facinho aí, fica perto daquelas fontes térmicas, perto daquele peixe de madeira, beleza? Vamos lá pegar o Fortbyte, bem rapaziada, o Fortbyte está aqui, fica mais ou menos aqui no quadrante H2, está vendo? Pega aquele peixe de madeira, as quatro fontes térmicas e tem aquele lugar ali, aquela cabaninha ali que tem os painéis solar no teto dela Ela já deve ter passado por aqui, olha no mapa onde eu estou, não tem erro, não tem que fazer nada, é só pegar o Fortbyte Se nenhum engraçadinho começar a atirar, é de boa Então é isso aí galera, obrigadão para quem vim até aqui Se não é inscrito, se inscreva, até o próximo vídeo e fui! Ah, e hoje foi de boa, ninguém matou ninguém, beleza? Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri